Aí pessoal do Itabana Offroad, estamos no Transbaía e chegamos agora na cidade de Ilhéu. Só olha a praia aqui ao fundo, a catedral ali na Catedral de São Sebastião, ali do outro lado. E estamos com o campeão baiano de 2010, Caio Andrade, lá de Itaberaba. Caio, como é que foi a prova hoje e qual a avaliação que você faz aí para amanhã? A prova hoje foi bastante cansativa, foi uma prova muito longa. Faltamos em torno de 300 quilômetros, o chão estava muito escorregadio, até cheguei a levar um tombo. Peguei algumas dificuldades na trilha, com um conchete fechado, peguei três conchetes fechados, o que veio me trazer um atraso muito grande. Cheguei muito cansado mesmo, mas estou pronto para amanhã, para voltar à batalha. É isso aí, amanhã é o terceiro dia de Transbaía e aí a gente vai saber quem serão os campeões. Caio, vamos lá, hein? Arrebenta! Adeus!